Salve rapaziada, bem-vindo a mais um sábado na Brasa e hoje nós vamos fazer uma costela defumada embolhada no butcher paper bora lá e para fazer essa costela eu vou pegar a própria receita que o butcher paper, a dica de assado que a própria butcher paper deu no site deles, no Instagram deles então peguei uma costela aqui, quatro ripas vou tirar essa membrana aqui em cima agora porque ela não é muito boa para defumação então para nós conseguirmos chegar ao barco imperfeito tem que remover ela vou salgar apenas com sal e pimenta preta eu peguei esse sal aqui do Loguapo só que ele é um sal de parrídia com pimenta preta só que como ele é pensado para a parrídia ele está meio fraco de pimenta preta então eu vou adicionar um pouquinho mais de pimenta porque durante a defumação aí a pimenta acaba baixando um pouco a ardência dela então dá para nós caprichar um pouquinho mais bora trabalhar nessa peça aqui arrancada da membrana depois vou botar no pit a 120 graus vou deixar em torno aí de 5 horas defumando depois a gente embrulha no butcher paper novamente retorna para o pit e deixa aí até chegar a 96 graus internos estimado aí mais 5 horas de assado bora fazer isso aí então e aqui agora eu vou fazer a limpeza dela pegar uma faca que já está afiada e vamos remover tudo essa essa peça aqui ela já foi tirada o matambre então não vou ter esse trabalho mas se ela tiver o matambre ela tem que ser removida porque matambre é outro outro tipo de carne né finalizei a limpeza da costela dá uma olhada aqui aqui vamos cortar isso aqui para depois facilitar a saída do osso vamos cortar essa membrana aqui e aí agora vamos meter vamos salgar com sal e pimenta preta pessoal finalizamos aqui nós fizemos toda uma limpeza da costela tiramos todas essas membranas esses nervinhos que tem por cima dela tiramos o matambre a matambre dela está aqui então a gente separou isso aqui porque é outra peça né agora vamos largar no pit 5 horas depois a gente embrulha no butcher paper e vamos ver o resultado e agora é só esperar a família falou que ia chegar aqui as 3 horas para me acompanhar e tal olha estou sozinho não tem ninguém aqui comigo vamos ver aí pelas 4 e meia 5 horas deve aparecer alguém ou não vamos ver e é isso aí rapaziada passou 5 horas a defumação o sol já nasceu o sino já bateu e a galera agora está todo mundo aqui né aquele povo que era para chegar as 4 da manhã não veio agora eles chegaram agora estão aí atrapalhando na filmagem mas vamos seguir aqui vamos tirar nossa costela costelinha aqui ó já defumou o osso aqui já começou a encolher e agora nós vamos embrulhar no butcher paper e deixar ela por mais em torno de 4, 5 horas na verdade nós vamos botar o termômetro até chegar a 96 graus na temperatura interna da carne aí ela está pronta para a gente fazer a degustação beleza? beleza? e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vamos abrir aqui o butcher paper para ver se a gente conseguiu o baixo que a gente querer. Essa está boa. Tchau, tchau. 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 E agora é só degustar. E é isso aí. Esse foi o nosso, nossa costela defumada. Nos vemos semana que vem, no Sábado na Brasa. Tamo junto.